Eu vou frustrar ela três vezes, na quarta, você vai lá, vai, vai, atenção, isso, cara, atenção, vem frustrar ela, vem frustrar ela, atenção, atenção, isso, ó, afasta, corre, atenção, faz a latir, quero que você faça a latir, vai, atenção, atenção, vamos, se vira, atenção, vamos, no lugar, não sai do lugar e eu quero que você faça a latir, vamos, vamos, atenção, você pode clicar, pode curar, pode fazer o que você quer, mas se ela tem que atir, atenção, 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 ela te empolga, ela te empolga agora, atenção, vamos, rapaz, vai que a mão ganha no chão, segura aqui, você, Pio, dá o comando, atenção, pessoal, manda bater, é Luba? É, pessoal, Luba, bate, bate. Prestar atenção, não é o cão quem conduz, figurante de suma importância com o trabalho de guarda-defesa, quem fica segurando o meu posto, vocês viram o Lucas fazer, aprendendo, e vocês viram eu fazer, que treinam ela, tá? Essas são nossas técnicas, nossa metodologia e o conhecimento que a gente requiriu durante todos esses anos. Tem vários e vários treinadores que a gente aprendeu, holandesa, alemã, russo, americano, e logicamente eu peguei tudo que tem de melhor, o que eu consegui eu peguei. Às vezes eu peguei alguma coisa errada, eu peguei a maioria das coisas certas, o que deu resultado, certo? E a prova tá aqui, acima de tudo o controle, e na hora que você precisa levantar o cão, a gente sabe como fazer. Tô conversando com o Lucas, a gente tá falando sobre o que nós acabamos de fazer. Aí eu perguntei pra ele, o que que ele tava fazendo? Ele falou prestar atenção nela, eu falei, e em você? Então ele começou a ver o movimento dele, às vezes a cadeira, e esqueceu o foco, que era o cão. Foca o cão, por quê? Nós vamos trabalhar o que no cão? Doas coisas, autodefesa e defesa. Autodefesa, o que que é? O latido. O latido serve pra fugir, tá? Uau, 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 eu tô aqui, se afasta. E também, pra fazer a presa mexer. Ela tá travadinha lá. Na natureza, o que que ele faz? Ele chega lá, 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 e vai. Faz mexer e se evadir. Quando ela mexe, a tendência dela é o quê? E pra defesa propriamente dita. Ou se a presa tenta ser um predador, ela entra em defesa, mordida. Certo? Se é um cão que não tem segurança, pode entrar em fuga. Aí tem N variáveis que se a gente sentar aqui e começar a falar, vão ficar 3, 4, 5 horas falando. Isso faz parte do curso que nós vamos dar também, sobre guarda e defesa. Então o que que nós temos, o que que a gente tinha que buscar ali? Autodefesa. E o que que você falou que a gente tava trabalhando? O instinto? O primitivo. O primitivo do cão. A gente tava buscando lá os primórdios dele. O que que são os primórdios dele? Instinto de caça e presa. Ele tem que caçar e abater a presa. A gente tá usando tudo que os etólogos fazem a nosso serviço. Eles dão de mão beijada pra gente. É só a gente estudar um pouquinho e botar em prática. Não estudar só. Já expliquei aqui. Tô cansado de falar. Falar, qualquer um lê livro e fala. Na prática, a prática da teoria, ó. Muitos dos livros vão por água abaixo. Porque na prática, a luna reage de um jeito, o Pantera de outro. Um perde o controle, aí você não pode, você tem que voltar lá. E aí o que que a gente faz? Ó, o bonheir. E aí o que que a gente faz? Se você vê... Aí entra o treinamento. Tá levantando o cão demais. Segura. O cão ficou um pouco medo. Avança. Recua o figurante. Então, tudo isso, a gente tem que ensinar. Tudo isso o Lucas vai aprendendo. Que é o que ele tá fazendo aqui. Há mais de ano que ele tá aqui. Aprendendo. Corpo. Como mexer o corpo. Como trabalhar. Como trabalhar essa mordida do cão. Como fazer entrar de boca cheia. Como cutucar o cão. Como se que precaver. Por que que a gente tem que sempre se precaver. Tomar cuidado. Depende do cão. Ele tá muito bem condicionado. Mesmo assim, toma muito cuidado. Um cão altamente treinado. Você olha o pitbull. A mulher vai. Com a criança do lado, né? Não. Só ele o cara. Ah, só ele o cara. É isso, é verdade. Ela tem proteção dela. Aí o cara vai em cima dela. E brinca. Aí o cachorro só assim, ó. Focado nele. Na hora que ele vai entrar em agressão nela. O que acontece? Eles treinaram o cão. Deve ser jambier. Que é a mordida de perna. Que é o protetor de perna. Chama jambier. Então o cachorro atacou na perna. Beleza. No primeiro ataque, eu já vi que ele grudou muito aqui, ó. Embaixo. E não em cima. E ele tava de tênis. Na hora que eu vi a primeira grudada. Eu já falei. Vai dar merda. Vai dar. Vai dar coisa. Vai dar errado. Ele se joga no chão. O cachorro mordendo. O que que acontece? Ele deitado. Uma perna. E a outra aqui. E ele grudado aqui. Aí a mulher vem. Tira ele pro lado. E manda ele largar. Se o cão não está bem condicionado. O que que ele faz? Ele larga a tal da perna. Ele troca a mordida. Cês vão ver. Foi o que ele fez. Acompanha o vídeo aí. Cês vão ver o erro. Se ela está com a guia curta. Prestando bem atenção. E se o cara tá mais ligado. Essa perna não tava aqui. Ela já tinha botado a perna mais pra trás. O que aconteceu? Ele largou e pegou o Ramond. Não. E não. Aí cês vão vir o grudado do cara para o vídeo. Entendeu? Então todo treinamento que a gente faz. Não é simplesmente treinar o cão. A gente tem que ter consciência do que tá fazendo. Porque eu sempre explico. A arma. A bala pica. A arma trava. A mola estoura. A má. Estão bem treinado. A mandíbula não vai desencaixar. Os dentes não vão se retrair pra dentro. É como eu falo. E tem a blusa aí que nós estamos agora. A lei do cão. Não tem perdão. E o cão não perdoa. Se ele tiver que grudar. Ele não sabe que ali é um treinamento. Que ali é brincadeira. Que ali é um treinamento. Igual a gente. Vai lá lutar jiu-jitsu. Só que quase quebrou o braço. Olha o braço. Para. Não, não tem. Não tem meu braço. Não tem meu pé. Não tem três batidinhas pro cão. Ou o cão tá bem condicionado. Você manda ele largar. E para e bloqueia a mordida. Ou se ele não tiver bem condicionado. É aí que entra o perigo. É aí que entra as fatalidades. Os tipos de brincadeira. Com peneiro. Nessas lojas. Grandes da vida. Vende pneu. Vende salsinho. Vende tudo pra. Ah, brincar com o cão. Isso pra ele não é brincadeira. Isso é uma coisa séria. Você tá entrando em disputa com o cão. E aí você disputa e deixa ele ganhar. Você disputa e deixa ele ganhar. Ele vai criando autoconfiança. E ele tá vendo que se torna. Que ele se torna mais forte que você. E aí na hora que tiver aqui. Bater de frente. Ele vai mostrar que é mais forte que você. Só que ele não mostra. Numa lutinha. Numa brincadeira. Ele mostra. Na íntegra. Real. Ele vai pregar os dentes. E não larga não. Então. Tomar muito cuidado. Com todos os tipos de treinamento. Que vocês o façam. Principalmente. Esse negocinho de petisquinho. Muito mimimi. Também cuidado. Cai no chão. Cachupar. Faz cachupar. E aí você tá. De peito. Porque os positivistas. Não deixam usar enforcador. Não deixam usar nada. É peitoral. Eu quero ver você corrigir. O cão no peitoral. Dar uma correção. Ou fazer ele parar. E bloquear. Esse tipo de reação. Não tem como. Se você não tiver enforcador. Você não tem como se proteger. O cão vence. E aí é onde tá acarretando vários e vários problemas. É o que tão chegando os cães aqui. Problemas de posse. Posse. Pessoal. 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 Que a gente treinou o Dandara. Entregando pro Dom. Eu segurando o potinho de comida. O próprio Buzz. A gente fazendo com o potinho de comida. Então a gente tem que fazer ele entender. Porque não tem como falar pro cão. Que ele não faz mais parte da natureza matiga. Tem como você treiná-lo e condicioná-lo. Mas embutir na cabeça. Olha. Agora você viu uma sociedade. Tá? Viu o cãozinho. Olha. Você não pode ter essa reação. Ele põe a comida que você quiser. Sabe? Eu tenho. Você tem que ter horário pra mim. E outra coisa. Também não é isso. Não é a hora que você quer. Se nós não somos assim. Você não pode falar assim. Ah. Hoje eu quero chegar. Cinco horas da manhã. Lá na loja do shopping. E vou entrar. Tem. Tem réplas. E o cão. Nas leis deles. Se for seguir os instintos. Ele defende a comida da própria vida. É a vida dele. Ele tá defendendo. A subsistência dele. Ele tá defendendo a prole dele. Você faz parte da matilha. Se você não lidera. Não é ele que faz parte da tua matilha. É você que faz parte da matilha dele. E se você desacata ele. Na lei dele não tem cadeia. Não tem suborno. Não tem. Não. Na lei dele. Ele prega os dentes. A lei dele. Não é pena de morte. Ele te joga em sumissão. Ou te mata. E te exclui da matilha dele. Na lei dele. O mais fraco. É deixado pra trás. Pra não atrasar a matilha. Não atrair predadores. É a lei dele. E aí eles fazem isso aqui. No meio de matilha. Quando você vai pra cima de um cão. E a energia dele baixa. O que todos os cães fazem? Eu sou líder. Eles vêm todos. E eu. E aí todos afastam. Porque eu não permiti. Se você não tem esse controle. Todos atacam. Aí você perde total controle. E eles matam outro cão. E se você ainda atira do chão. Que é o que a maioria das pessoas fazem. Quando vem ataque de cães. Em vez de se pôr na frente. Chutar o outro cão. Pra mostrar força. Machucar o outro cão. Qual que é a tendência nossa? Pegar o cão. E subir. Quando você pega o cão na mão. E sobe ele. Sabe o que você tá falando? A presa é minha. Aí o que você entra com o outro cão? Em disputa. A primeira coisa que ele faz. É tentar pegar a presa. E aí você. Como segundo cão. Está. Não. A presa é minha. Na verdade você. Tá defendendo um animalzinho teu de estimação. Pro cão você tá falando. Eu vou comer a presa. É minha presa. E o que ele faz? Ele primeiro tenta pegar a presa. Ele não atinge o objetivo. O que ele faz? Ele ataca o oponente. Pra abater o oponente. E comer a presa. É o que acontece na rua. E as pessoas não entendem isso. E quando pega um cão extremamente forte. E ele tá batendo a presa. Você pode chutar. Você tem que usar o que? Não enforcar. Como já vi lá em São Paulo. O cara não mata leão. Conseguiu. É difícil. Não é fácil. Porque o cachorro pode virar em você. Agora o certo é pegar uma corda. Um cinto. Qualquer coisa. Travar. E asfixiar o cão. Aí você desmaia ele. É a forma mais eficaz que tem. Pra parar. A dilaceração. Pra levantar a pata de trás. Porque ele perde o apoio. Ele apoia pra... De trás e a da frente. Quando você levanta de trás. O máximo que ele vai é tentar chacoalhar. É o máximo. Porque você tirou todo o apoio dele. Você tirou a força dele. Então são várias maneiras de você interagir com o cão. E depois fiquem atentos. Eu vou falar um pouquinho. Sobre que até um... Um bom adestrador. Que eu já vi. Acompanho. Infelizmente também. Às vezes é avacalhado. O Caio do Orkidogs. Ele tava falando uma coisa muito interessante. Que eu achei. Sobre a mordida no rosto. O que tão tendo de mordida em rosto. De cães mordendo o rosto de dono. Por quê? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aguarde o próximo vídeo. Bem-vindo o próximo vídeo. Bem-vindo o Cata doce.